O Nosso Filho Fiquei com pena de você perder a causa Levo comigo pra cumprir com meus direitos Agora não adianta chorar, mulher Jamais eu posso ficar junto de você Despede do teu filhinho querido Porque com ele você não vai mais viver Um inocente não pode viver jogado Com uma mãe que não sabe dar valor Que passa as noites pelas subas da cidade E a qualquer homem vai perder no seu amor Agora não adianta chorar, mulher Jamais eu posso ficar junto de você Despede do teu filhinho querido Porque com ele você não vai mais viver